A fobia social é um problema frequente na sociedade, porém para muitos é novidade pelo fato de ser confundida com a timidez. Aqui do meu lado a doutora Kata Samia, que é psicóloga e vai começar falando a diferença entre a fobia social e a timidez. Doutora. Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente tem que primeiro caracterizar o que é normal do patológico, o que é essa ansiedade que todo mundo tem, todo mundo precisa ter para construir objetivos, para alcançar metas na vida, né? Por exemplo, quando você vê um leão e aí o que acontece? Você vê aquele leão, costumeiramente é você ter medo do leão, porque ele se torna o que é ameaçador. Então, todos os seus sintomas físicos vão aparecer, você vai ficar no estado de alerta, você vai ter medo do leão. Então, o que vai acontecer? Teus músculos vão se preparar para correr, você vai ficar com o de espinéia, né? O coração vai acelerar, suas pernas vão ficar, às vezes, bamba, suas mãos vão ficar geladas. Então, você vai se preparar ou para fugir ou para atacar, né? E aí, assim, essa ansiedade aí é uma ansiedade normal, tá? Já a ansiedade que está te atrapalhando a você desenvolver o quê? O seu trabalho, você ir a públicos, a locais fechados, é uma ansiedade fora do normal. É uma ansiedade já patológica. Então, atualmente, nós temos pego muito caso de quê? De fobia social. A fobia é um medo fora do normal, que vem com uma ansiedade também patológica. Tem vários tipos de fobia. Tem gente que tem fobia, que é aquele medo de barata, medo de altura, medo de andar de avião. A fobia social, ela está muito relacionada a quê? Aquele medo maior que as pessoas evitam o contato social. Estar em grupo com amigos, com familiares, desenvolver um curso em faculdade. Alguns trancam faculdade, saem do emprego. Por quê? Porque naquele momento que estão convivendo em sociedade, eles se sentem pessoas incapazes. Acham que as pessoas estão a todo tempo olhando como eles se comportam, né? Que eles não vão conseguir atingir os objetivos. Se ele tiver um momento de apresentar um trabalho no público, ele não vai conseguir. Ele vai corar, ele vai desmaiar. Então, ele não faz isso. Então, a fobia social, hoje, é muito prejudicial e está se confundindo muito com a timidez. A maior parte das pessoas que têm fobia social são tímidas. Mas, as pessoas tímidas, elas conseguem ter sucesso, habilidades profissionais, conseguem viver uma vida normal. O fóbico social, não. Ele tem prejuízo de trabalho, prejuízo na vida afetiva, prejuízo na vida financeira e nas demais áreas da vida. Mas, doutora, a fobia social, ela tem um tratamento específico? Sim, eu sou da abordagem cognitiva comportamental em que a gente trabalha o quê? A sua forma de pensar, como eu penso, eu sinto e me comporto. E nós temos uma da terapia que é a exposição ao vivo. Se aquela pessoa tem fobia social, a gente vai expor aquela pessoa, a gente tem as técnicas para que aquela pessoa possa se superar, tá? Então, é só vir nos procurar aqui na Biocentro, que a gente faz o tratamento. E aí, dá tudo certo.